E olha só, um homem suspeito de aplicar golpes com cartões em agências bancárias foi preso hoje de manhã em Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo do Calçadão da Cidade. Bom dia, Nakato. Que agência foi essa? Onde foi isso? Andréia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o suspeito foi preso ao sair bem dessa agência aqui no Calçadão em Presidente Prudente, viu? Ele tem 33 anos e a polícia chegou até ele por meio de uma denúncia. Ele estava com um comparsa que acabou fugindo, permanece inclusive foragido. O que acontece, Andréia? Segundo a polícia, ele aplicava esse golpe da seguinte maneira. Ele utilizava um objeto plástico, colocava ali no leitor do cartão do caixa eletrônico. Quando o cliente chegava, colocava, então o cartão digitava a senha, mas na hora de retirar o cartão, o cliente não conseguia retirar o cartão. O comparsa ficava ao lado, meio escondido, com o celular filmando o cliente digitar a senha. O que acontece? Depois que o cliente saía procurando ajuda para retirar o cartão do caixa eletrônico, os criminosos então conseguiam retirar o cartão para depois fazer o saque na conta desses clientes. Esse homem que foi preso, ele estava com R$ 550,00 em dinheiro e a polícia encontrou com ele também os objetos usados para aplicar o golpe de travar os cartões nos caixas eletrônicos. Um carro também foi apreendido. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, pedir para o Gilberto mostrar. Olha só, a agência bancária está bastante movimentada, tem bastante gente no caixa eletrônico. E o que acontece? Esses criminosos, eles se aproveitam aí do movimento, da distração das pessoas para praticar os crimes. Por isso que eu conversei com o policial, ele explicou o seguinte. Quando a pessoa vier ao banco, ele pede para que as pessoas fiquem atentas ao que está acontecendo à sua volta, também ficar atenta ali no caixa eletrônico para ver se não tem nada de estranho, nada de diferente. E se for pedir informações que peça a um funcionário da agência para evitar cair num tipo de golpe como esse. Esse homem de 33 anos que foi preso, ele já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime. Esse ano, ele praticou duas vezes esse crime em outras duas cidades aqui no estado de São Paulo. E tem passagens também por roubo, por estelionato e por posse de arma. Ele fica detido na delegacia participativa aqui de Presidente Prudente, onde aguarda agora a audiência de custódia. Andréia.